Vamos só pra mim, vamos lá, senhor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Alô, você quer dizer o negócio é o seguinte O nosso diretor do jornal, Marquinhos Marinho Falou anteriormente Pra cada um de vocês se jogar com muita alegria O senhor salva Então chegou a hora, independente E vocês cantarem junto com a gente É essa parte que emociona a gente Lindo, lindo, boa cidade Chega aqui, Campo Marquinhos Falou com a voz de Padre Niguinho Vamos lá, gente 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 O que é isso? E a vida, a vida é como um jogo que já fez com o sertão E nós, gente, Bahia, só nós lá no nosso chão Todos os dias, todos os dias, todos os dias E eu vou na oposição, tu terás valor E o poderio está soltando o mundo de nós E a sua moda vai voltar, o maior maior Pra te coroar, meu inimigo, tão digno Tudo o caminho, tudo o caminho É a direção, estrelas de caixão É a da música, a minha coração O meu repente alertado vai buscar Faz uma estrela do seu amor Pela de meu céu, estrela de meu chão E da música, ai meu coração O meu repente alertado vai buscar Faz uma estrela do seu amor Pela de meus céus, pode dar nossa perfeição E da criação que vai ver A tua vida tá perdido, meu amor A tua vida tá perdido, meu amor Pela de meus céus, pode dar nossa perfeição E da música, ai meu coração E da música, ai meu coração Ó, meu Senhor, isso é o Senhor que aconteceu Pra mim, meu Pai, essa terra é o que eu quero Eu não tenho mais, eu não tenho mais Eu não tenho mais, eu não tenho mais Eu não tenho mais, eu não tenho mais Faz uma estrela do seu amor Faz uma estrela do seu amor Faz uma estrela do seu amor E da música, ai meu coração 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 Faz uma estrela do seu amor Amém. Música